Estamos de volta com o nosso Viola Brasil, esse programa que descortina o Brasil das violas e dos violeiros. Hoje, para mim, um programa muito especial, recebendo a juventude na viola, recebendo esse grande violeiro Ramon Vilaça, presente aqui, mostrando essa sua juventude na viola, recebendo o padrinho dele, eu considero padrinho, me apresentou esse grande cantador, que é Serginho Barbosa, e eu convidei para participar agora do segundo bloco a raiz, a raiz desse grande violeiro, que é o pai, que é o Ronaldo Vilaça, e para mim é muito importante falar isso, sabe, para convidar seu pai, sabe, Ramon, porque meu pai foi-se embora agora 2 de setembro, cantou a vida inteira, eu me despedi dele cantando, e ele foi um dos meus grandes incentivadores, e eu acho importante a gente estar nessa relação de família, aí eu já pergunto para o nosso Ronaldo Viola, pai desse violeiraço aqui, que bacana ter um filho agarrando a viola, agarrando a cultura raiz, né? Ronaldo, o que você acha? Ô Chico, eu acho assim, é muito orgulho, né, para um pai, né? Eu vi assim, o Ramon desde pequenininho já tinha o dom para a música, né? Então assim, o primeiro instrumento foi um pianinho que eu dei para ele, uma harmônica. Que bacana, hein? Aí ele começava a tocar, pegava a música de ouvido, aí depois passou para o violão, e ele, igual ele disse, né? Depois ele, por si próprio, já correu atrás da viola, tá aí hoje aí. Muito bacana, olha, e um grande violeiro, não é à toa que tá aqui no Viola Brasil, dedos ligeiros, canta bonito também, e mais, e eu quis chamar agora, porque eu sei que a primeira música agora do segundo bloco, gente, é uma música autoral, parceria, Bedeza, um pagode de viola, e isso é muito importante, viu, Ramon? Porque já começa fazendo música própria também, né, Ronaldo? Exatamente, exatamente. E compor com o filho, que maravilha, né? Então, vamos fazer uma musiquinha, Ramon, para a gente ver como é que vai ficar, e a música tá aí, né? Vai tocar agora aí, tomara que vocês gostem, né, da música. Vamos lá fazer esse pagode de viola? Bora, bora. A quem diga que a viola, tanto encanta quanto espanta, coisa ruim, coisa bonita, até coisa que é santa, atrai na muro e mulherada, mata, cobra, escorpião, o amor pela viola, traz até separação. A quem diga que a viola, cura doida e beberrão, exorciza o demônio e canta a festa de peão, ela amansa touro bravo, traz também uma paixão, essa que é minha viola com saudade do sertão. A quem diga que a viola, deixa até o cabra esperto, agrada padre, agrada sogra, paga conta de boteco, ela cura pessimista, levanta até um teco-teco, viola ruim que não presta, eu já falo, eu não quero. A quem diga que a viola, te aproxima de Jesus, chama santo, chama chuva, arco-íris que seduz, corta a mata igual tesoura, corta a lenha igual facão, faz fartura na lavoura que transborda o caminhão. E a quem diga que a viola, cura mais de uma dor, cura até dor de barriga e coluna que quebrou, faz milagre o impossível, ressuscita quem morreu. Sou mais um nessa história, um violeiro que nasceu. Sou mais um nessa história, um violeiro que nasceu. Eita, pagode bom, hein? Não tem como, assim, não... Tchão Carreira influencia muito, gente, né? Demais. Tchão Carreira... Deixa eu te perguntar, quantos anos você tem, Ramon? 16. Que bacana, 16 anos, é uma descoberta, né, querido Serginho? Nossa, 16 anos, meus 16 anos, eu tenho tanta saudade dele, mas por um lado também não, porque na idade dele, quando eu peguei o violão, era tido como vagabundo, o cara era vagabundo, ela tá mexendo com música e tem que trabalhar, né? Eu sou de uma geração que ser artista era pra poucos, né? Mas é, orgulho é muito porque 16 anos, imagina ter um futuro pela frente, tem essa vontade dele de querer, de fazer. Eu acho que isso aí emociona a gente, a gente tem que incentivar e tem que dar essa força. Eu também, 16 anos, em São João del Rei, começava a formar meu primeiro grupo de música, que era no colégio, depois o mutirão, que a gente começou a ir pros festivais, começando ainda na viola, e não tocava esse tanto que esse menino toca, não, viu? Que isso, que isso. Viu, Ronaldo? Não tocava esse tanto, não, viu? Já tá aquecido, né? Já tá aquecido. Muito que aprenda ainda. Ramon, o que que te traz pra viola, assim, você disse ao Missate, tinha um carreiro, como é que você vê a viola hoje? Você acompanha esses violeiros novos que tão chegando aí, que é uma produção muito grande de viola, viu, que tá aí. Graças a Deus, o jovem, muitos artistas da minha geração abraçaram a viola, então a viola hoje, ela resiste com muita força, né? Sim, sim, a viola, graças a Deus, ela tá crescendo bastante, né? Ela teve um tempo aí que ela foi, né, que ela não tava tão assim ainda, mas graças a Deus ela tá correndo, tá indo muito bem. Mas essa questão aí dos jovens, né, tocando viola, eu acho muito bacana também. É, geralmente, tipo assim, muitos vão pro lado do pagode, né, igual assim, eu tô, fiz um pagode aqui, assim, pra começo a música, mas o pagode é mais fácil. É, e ela marca também a viola, ela é mais fácil, mas marca o violeiro, né, o solo muito bacana. Daqui a pouco, eu sei, seu pai tão fazendo parceria aí, fazendo toada, fazendo canção, mas é bonito, porque você passa pela cultura popular com o Carlos Bento, fez um instrumental muito bonito do Almissáter, isso é bacana, né, Ronaldo? E já tem umas letras aí que já tá na forma, já. Que bacana. Então, vamos fazer umas músicas mais estilo Almissáter, né? Que é essa viola mais contemporânea, né, que é da música popular brasileira, né? Exatamente. Que é muita linha que eu gosto também. E ele também pode procurar o estilo próprio dele. Lógico. De executar, eu acho que isso também é muito importante. Ah, o violino... A influência, ela é necessária, né, mas depois ele cria a própria identidade. O violeiro pegou a viola, a digital já tá ali, quer dizer, eu não vou tocar igual ele tá tocando, ele não vai tocar como eu toco, outro violeiro não vai tocar, isso é que é bonito na viola. A identidade de cada um, né? Cada um com seu estilo musical, com seu estilo da viola. Pois é, e planos? Cantoria? Bora. Viver da cantoria? Estudar, né, é necessário. Estudar em primeiro lugar, né? Estudar em primeiro lugar, mas eu penso, sim, em seguir carreira musical junto com a viola. Bacana demais. Querido, muito obrigado pela tua presença no nosso programa. Que isso? Sabe, pra mim é um orgulho poder te apresentar pra Minas Gerais, pro Brasil, a gente tá na internet também, quem quiser acompanhar a Viola Brasil, então você vai pro mundo todo. Serginho, grande olheira, hein? Sim, com certeza. Estou descobrindo o Neymar, hein? Cristiano Ronaldo, hein? Cristiano Ronaldo da Viola. Isso. Ronaldo, parabéns pelo filho, viu, querido? Poxa, a gente que agradece. Já pra perceber que ele tem raízes, a educação dele, parabéns. Eu agradeço a oportunidade que vocês estão dando pra ele aí, pra mostrar o trabalho dele, né? Pegar com Deus aí pra que ele trilhe, né? Caminhos aí de sucesso. Cabeça no lugar, estudando e sempre o pai junto, família junto, que é importante. Obrigado, viu, querido? Obrigado, você de casa, por ter deixado mais um Viola Brasil chegar na casa de vocês. Hoje, um programa tão especial, com esse jovem na viola, bacana demais. Eu fico emocionado quando vem uma juventude na viola assim. E a gente termina com cantoria. O que você vai fazer pra nós? Caipira. Eita, irmão. De quem que é essa canção? Chico Lobo. Vou oferecer pro paizinho Aldo Lobo, que tá no céu. E que é a música que ele mais gostava, minha. Obrigado, querido. Eu acho essa música muito bonita. Simbora, contigo. Viola, quando a noite desce. Se vem lua cheia, traz cantoria. Vá de estrela menina, fonte de amor e de alegria. Por isso eu sou cantador, violeiro do sertão. Canto as tristezas da terra, mas também a força desse chão. E depois de enxada no campo é viola na mão. Sou caboclo que ao correr do dia, vai pro roçado na hora da lida. Mulher, cuida, cuida do café e de rosinha mais pequenininha. Por isso eu sou plantador, colho frutos do meu chão. Em troca ofereço o suor, mas recebo com juros o pão. E depois de enxada no campo é viola na mão. Sobre o solo somador, toda roça. Sobre a lua, o canto de viola. Foi assim que eu me fiz caipira. Sobre as bênçãos de Nossa Senhora. Sobre o solo somador, toda roça.